Olá, muito obrigado por assistir nossos vídeos, hoje eu vou falar do módulo de diversidade com GPS aqui, nosso módulo aqui, projeto nacional aqui, feito aqui na nossa empresa, pela nossa engenharia, ele utiliza aqui um módulo híbrido de diversidade, de combinação aqui, entrada de duas antenas de GPS, aqui é uma antena de alto ganho compacta de 30db e aqui uma outra antena aqui, compacta de 30db, essas antenas aqui operam de 2,7 volts até 5 volts, aqui o LED piscando aqui ó, é um indicativo ó, ele é tão forte que chega a inibir a câmera, é um indicativo, eu desviar ele um pouquinho aqui, ele é um indicativo que está sincronizado e mandando um pulso aqui, esse aqui indica que está ligado, e aquele LED de sinalização TXRX, só que é tão rápido que eles ficam acesos direto, a troca de dados aqui é intensa né, ele comunica diretamente que comporta USB ó, que está ligado aqui no nosso computador, e aqui é o software de análise aqui ó, para comprovar que a antena está funcionando, módulo de diversidade né ó, tem satélites que não traqueiam aqui né, aqui nós temos visíveis aqui ó, 14 satélites e sincronizado 3 satélites, que é o suficiente aqui para operar aqui o sistema, agora eu mudei aqui, um pouquinho a antena sincronizou 4, aqui é a constelação de satélites, aqui é a terra né, o plano da terra para cima, e aqui onde estão satélites aqui ó, em cima da nossa cabeça aqui, tá bom, muito legal né gente, é um software de comunicação de análise, e essa casa aqui do nosso módulo de diversidade, você consegue um ganho maior, tá, utilizando duas antenas, e vão 3 aqui, 2,5 metros de cabo, para você deixar um na ponta do veículo do seu trator, e outro na outra ponta, com isso você aumenta a precisão e o ganho dos satélites, e reduz né, consideravelmente a perda de, do recebimento dos satélites, tá, então mais sinal aí, chegando ó, aí a sacada também que eu vou mostrar aqui agora, é que nós estamos, estamos em um ambiente indoor ó, vou levantar aqui ó, no laboratório ó, aqui é um teto de laje, tá vendo, até o laser aqui, batendo aqui do led aqui ó, aqui é um teto de laje, em cima tem um telhado ainda, e você vê que o negócio é robusto ó, mesmo fechado aqui, temos sinal de satélite aqui, por isso que ele é comprometido aqui ó, algumas falhas aqui, e aqui a janela do laboratório, está bem distante da gente aqui né ó, não sei se dá para a gente ver aqui, tá bom ó, e é isso aí ó, produto de alta qualidade aqui, alto desempenho tá, vou mostrar um pouquinho o ganho da antena aqui ó, aqui é a nossa antena de GPS compacta, 30 dB, e os dados técnicos dela aqui ó, bom gente, somos uma empresa aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil, queria agradecer aqui a oportunidade aqui de você assistir nossos vídeos, muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal aqui, e deixe seus comentários, vou deixar o link aqui embaixo, onde comprar esse módulo receptor, e as antenas de GPS, é ideal então para a máquina de coleta de dados, para equipamentos de colheita, para o meio rural tá, ligado em tratores, etc, caminhões, rastreadores, muito obrigado, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu gente!